Confira agora Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Você acessa também no nosso site, todos os nossos programas estão disponíveis para você acompanhar. Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 15 de abril, com informações relevantes para você. Começa o desmanche do Ministério da Saúde. Estado estima que o pior cenário ocorrerá na segunda quinzena de maio. Confira o perfil das pessoas contaminadas pelo Covid em Santos e morre o escritor Rubens Fonseca. Em minhas discussões sobre a saída do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o secretário de Vigilância em Saúde, Evanderson de Oliveira, pediu demissão na manhã desta quarta-feira. O pedido de saída acontece em meio à pandemia do coronavírus e notícias sobre a possibilidade do ministro Mandetta sair do cargo. Mandetta não aceitou a demissão de Evanderson e disse que todos sairão juntos. Nos bastidores em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro busca um profissional para substituir o ministro, principalmente após a entrevista que ele concedeu ao Fantástico da TV Globo na noite de domingo, o que o desagradou bastante, assim como a sua cúpula e ala que atua junto com o ministro, com o presidente Jair Bolsonaro. Sem citar nomes, Mandetta criticou indiretamente o presidente e isso fez com que ele perdesse o apoio até da ala militar, ou seja, ministros militares que dão uma sustentação também ao governo Bolsonaro. Estavam apoiando justamente Mandetta na semana passada, quando quase o ministro foi demitido em razão de outros entreveiros e atuações distintas por parte, tanto do presidente, como a visão diferente por parte do ministro. Enquanto isso, em São Paulo, o governo anunciou a entrega das primeiras 20 mil cestas do projeto Alimento Solidário, que isso acontecerá na capital e na Grande São Paulo, que visa garantir a alimentação para as pessoas mais vulneráveis socialmente. Serão distribuídas 4 milhões de cestas de alimentos durante 4 meses, 1 milhão por mês, ou seja, até julho. Na próxima semana, está prevista a entrega em mais 130 mil cestas em outros 55 municípios. Na Baixada Santista, estão na lista Mongaguá, Peruíbe e São Vicente. Por sua vez, o coordenador do Centro de Contingência no Combate ao Coronavírus em São Paulo, o infectologista Davi Uip, destaca que a crise mais aguda da doença no Estado ocorrerá na segunda quinzena de maio. A capacidade de leitos hospitalários já beira os 70% no Estado de São Paulo, segundo o infectologista. Confira a entrevista. O Estado de São Paulo se portou, desde o primeiro momento, no avanço. Então, as medidas foram tomadas em cima de constatações científicas e, de fatos, já vistos em outros países. Então, é isso mesmo. Nós temos, esse trabalho dos grupos nos apontam que nós vamos ter um pico na metade de maio para frente. O que resta é saber se nós vamos enfrentar uma montanha ou um iceberg. Todas as curvas que nós estamos acompanhando, são vários grupos da saúde, da secretária Patrícia Hellen, chegam no mesmo patamar. Nós estamos conseguindo baixar a curva. Só que, óbvio que nós precisamos continuadamente do apoio da população. A sua introdução foi muito feliz em dizer que a população está ajudando. O Brasil já tem 11.043 casos confirmados, de um total de 788 óbitos, sendo 463 homens e 315 mulheres. No Brasil, já são 28.320 casos confirmados, com 1.736 mortes, sendo 3.058 novas confirmações em 24 horas. São Paulo, portanto, com 11.043 casos confirmados, já tem 40% do total de casos no país. Todos os estados, inclusive Tocantins, agora registram mortes pela doença. Em âmbito regional, São Vicente tem 17 confirmações da Covid-19. Dessas, 14 pessoas se encontram em isolamento social, uma está internada na UTI e duas receberam alta. Também, em sua investigação, 142 exames no aguardo dos resultados, sendo que para 58 pessoas foi recomendado isolamento domiciliar. 18 são internadas, sendo 7 em UTI, além de 9 óbitos em apuração e 57 altas concedidas. Em Guarujá, já são 18 casos confirmados, com 2 óbitos. O município ainda aguarda o exame de 10 falecimentos, com idades que variavam de 37 a 80 anos. São 394 casos suspeitos lá em Guarujá. 28 pessoas ainda estão internadas, sendo 14, exatamente a metade, e UTI. Em Santos, casos confirmados já são 290, casos suspeitos 572, total de pacientes internados 129, sendo 29 UTIs, pacientes com alta hospitalar 123, com 35 confirmados e 88 suspeitos. Casos descartados, 245 óbitos confirmados, 21, sendo outras 26 em investigação. Esses 3 óbitos a mais, uma alta de 16,6%, um aumento em 24 horas, são exatamente, passam de 18 para 24. Trata-se de uma mulher de 89 anos, de uma outra mulher de 96 anos e outra mulher de 40 anos, que estava internada no hospital municipal desde o dia 9 de abril. Outros dados também, na terça-feira eram 134 pessoas internadas e, na quarta-feira, 129. Houve uma redução de pessoas internadas, assim como de pessoas em leitos de UTIs, de 35 para 29. Essas informações do cenário em Santos, nesta terça-feira. E nesta quarta-feira? Nos próximos dias, cientistas brasileiros vão iniciar testes clínicos com medicamento que apresentou 94% de eficácia em sais in vitro na redução da carga viral em células infectadas pelo novo coronavírus. De acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, os testes serão feitos em 500 pacientes, em 7 hospitais, 5 do Rio de Janeiro, 1 de São Paulo e 1 de Brasília. O nome do medicamento só será divulgado no fim do protocolo dessa pesquisa clínica, até que seja demonstrada a sua eficácia e segurança em pacientes, para evitar uma correria em torno do medicamento. Mas, de acordo com Pontes, é um remédio de baixo custo, bem tolerado e disponível, inclusive, em formulações pediátricas. A gente torce para que, efetivamente, essas pesquisas avancem. Quem sabe, temos aí um medicamento que possa contribuir no combate ao coronavírus. E, a pedido do Boc News e do Notícias do Dia, a Secretaria de Saúde de Santos divulgou o perfil das vítimas do coronavírus na cidade. São, com base em 195 casos confirmados. A gente sabe que esse número já aumentou, já tem mais de 290 casos confirmados. Mas, com base em 195 casos, isso mostra o seguinte, que as mulheres, em Santos pelo menos, parecem ter uma reação bem melhor em relação aos homens no tocante, especialmente as vítimas do Covid-19. São 69 homens, 35%, e 126 mulheres, 64,6%. Essas pessoas não precisaram de internação hospitalar. Entre os bairros com mais moradores com resultados positivos estão, em primeiro lugar, o Boqueirão, 16%, seguido do Gonzaga, 9,7%, Ponta da Praia, 9,2%, Campo Grande, 7,1% e Aparecida, 5,6%. Aparecida é um dos bairros mais populosos de Santos. Entre os 30 munícipes que estão internados e tiveram resultado positivo para o Covid-19, 17 são homens e 13 mulheres. Por faixa etária, em Santos, uma curiosidade, os maiores casos ocorrem justamente entre 9 casos, desses 30, 9 casos entre moradores de 60 a 69 anos e 8 casos entre 40 a 49 anos, ou seja, abaixo da faixa etária considerada de risco, ou seja, acima dos 60 anos. Então, isso é importante. Existe também um caso de 19 a 29 anos e dois casos de 30 a 39 anos. E acima de 70 anos, são 5 casos que existem conforme esse levantamento da Secretaria de Saúde. Entre os 15 óbitos, 9 foram de homens e 6 de mulheres, com idades variando de 56 até 95 anos. Agora, a gente tem um cômputo maior de vítimas do sexo feminino, porque já são 21 mortes. Os dados, até então, eram de 15 óbitos. E o escritor Rubem Fonseca morreu nesta quarta-feira, aos 94 anos, em sua casa no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele passou mal na hora do almoço e foi vítima do infarto. Entre os clássicos assinados pelo autor, Estão Feliz Ano Novo, de 76, A Cólera do Cão, de 63 e O Cobrador, também do mesmo ano. A obra mais recente foi Carne Crua, de 2018. E mais entidades estão precisando da sua ajuda para continuar atendendo a sua população, ou seja, o seu público-alvo. Essa rede de solidariedade, que conta com o apoio do Boc News, busca aproximar as pessoas para ajudar os mais necessitados. Confira duas entidades que necessitam da sua ajuda. Outra entidade que precisa de sua ajuda é a proviver obras sociais e educacionais. Precisa de cestas básicas e doações em espécies. Informações 99778-6381 ou pelo site proviver.org.br. 99778-6381 E o aluno repórter universitário do Boc News, Unisanta, Caio Bibiano, entrevistou a jornalista Eloá Orazem, que reside na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela explica como é que está a situação lá na Califórnia a respeito do dia a dia das pessoas em relação ao coronavírus. Confira. Maior número de casos confirmados da covid-19 no mundo, os Estados Unidos vivem uma série de medidas restritivas para conter a propagação do vírus. A jornalista Eloá Orazem vive há cinco anos em Los Angeles e conta as mudanças impostas pelo presidente Donald Trump. A Califórnia, estado mais populoso dos Estados Unidos, vive uma narrativa diferente do drama nacional. Enquanto o país liderado por Donald Trump contabiliza mais de 500 mil casos do novo coronavírus, dos quais aproximadamente 22 mil foram a óbito, o estado na costa oeste americana parece ter a situação mais sob controle, com apenas 682 mortes entre as mais de 23 mil pessoas contaminadas. Especialistas apontam diferentes causas para esse fenômeno, desde a baixa densidade demográfica ao clima mais a menos no que é conhecido como Golden State. Mas a verdade é que, mesmo com alguns dados a seu favor, a Califórnia não aliviou. A medida de lockdown, aquela que estabeleceu o fechamento imediato do comércio de serviços não essenciais, aconteceu prontamente. A Califórnia foi o primeiro dos 50 estados americanos a impor essa quarentena. Durante os dias de distanciamento social, vimos as regras se tornarem cada vez mais restritivas. Primeiro fecharam os parques, depois colocaram um revezamento nos supermercados e agora estabeleceram o uso obrigatório de máscaras em ambientes públicos. Paralelo a isso, o governo disponibilizou mais testes para o novo coronavírus, a fim de identificar com mais rapidez os casos positivos para entender e controlar a pandemia. A população tenta colaborar como pode, e a grande maioria apoia a manutenção dessas medidas de isolamento. Há sempre grupos extremos, Os que acreditam que a vida jamais voltará ao normal e outros que abraçam um discurso raivoso de culpabilização da imprensa e outras teorias conspiratórias. Essa falta de unificação da população e dos governos é talvez o que mais me impressiona. A ausência de uma coordenação global para responder a essa crise indica uma grave doença social que, invariavelmente, teremos de enfrentar. Enquanto a luta contra o coronavírus continua, o mundo registra atualmente 2.006.513 casos confirmados de contágio. Caio Bibiano, repórter universitário da Unisanta, para o Boc News. E o sol volta novamente nesta quinta-feira, com temperaturas um pouco mais brandas, variando de 20 a 28 graus, segundo o CPTEC. Essas são as informações básicas que a gente vai ter, com baixíssima probabilidade de chuva, e há uma probabilidade até daquela pintura no final de tarde voltar a ocorrer, porque há uma mudança, efetivamente, numa frente fria, reflexo numa frente fria, com características um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Isso tem contribuído para aquela pintura que acontece no final de tarde, já aconteceu nos dois últimos dias aqui, não só na Baixada, mas em São Paulo e outras localidades que as pessoas puderam conferir. A gente vai terminando a notícia do dia de hoje, agradecendo sua audiência e até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto